liberta a vida dela agora o que ela precisa ela precisa também de libertação tudo que está escondido roubando a força e a paz dela eu dou uma ordem agora em nome do Deus vivo Jesus de Nazaré não tem faltado nada pra ela porque tu tem sido provedor financeiro mas o que o dinheiro não compra é o que falta paz entra dentro dela segura ela segura ela meu Deus eu vou orar alemãe